3 dias depois do encontro a contar para a 9ª jornada da 2ª Liga, Friamundo e Boa Vista voltaram a medir forças agora na Liga Intercalar. O jogo de domingo terminou com desacatos entre adeptos dos dois clubes, pelo que, para evitar repetição, a GNR destacou para o local um forte e visível contingente. No entanto, o ambiente em Friamundo foi frio, à semelhança da temperatura a rondar os 3 graus, e que parece ter condicionado a prestação dentro das 4 linhas. No sorteio, Pedro Trigueira escolhe campo para o Boa Vista, e é o Friamundo quem começa a criar perigo. Boa troca de bola dos jogadores da casa, mas o último passo não sai e o lance acaba por se perder. Aqui é Marcos Silva quem falha o golo de forma incrível. Dois livres do Friamundo cobrados na direita do seu ataque voltam a colocar em sentido a defesa achadrezada, com os jogadores da casa a reclamarem grande penalidade no 2º deles. Porém, como é possível descortinar na repetição, François não toca na bola com a mão. Do Boa Vista no 1º tempo, um ataque digno de registro, mas logo à entrada dos segundos 45 minutos, François vai colocar as panteras na frente. A barreira do Friamundo abre uma brecha, e o jogador do Boa Vista a aproveitar para bater a velina. Pedro Monteiro pedia mais concentração aos seus jogadores, mas volta a ser do clube do Bessa o sinal de perigo. Djibril escapa-se pela direita, e remata cruzado com a bola a passar perto do poste. Neste lance, é Trigueira quem tem de se aplicar para evitar que o cruzamento-remate acabe no fundo das redes. Antevendo o pior, Moinhos tentava retificar as manobras defensivas, mas tarde demais. Num lance confuso e muito consentido pelos defesas de xadrez, o Friamundo chega mesmo ao golo da igualdade. O autor, Marcos Silva, ele que assim aproveitou para se redimir do falhanço do 1º tempo. Até ao apito final, os anfitriões ainda tentaram chegar ao golo da vitória, mas o fim da partida chega rapidamente, confirmando o empate a uma bola, que apesar de tudo, mantém o Friamundo na corrida pela vitória, no campeonato de inverno da Liga Intercalares. Porque houve algum ascendente na primeira parte em relação à equipa do Friamundo, com o Edsoniard, porque jogámos com uma equipa à base de júniores, e é natural que tenham sentido alguma dificuldade, que ao intervalo fomos corrigindo, fomos falando, e na segunda parte penso que foi totalmente diferente. E, pronto, o resultado podemos aceitá-lo como justo, mas fico com uma pequena mágoa de não ter vencido. Hoje fizemos um jogo menos conseguido, na primeira parte, o nosso posto de bola foi muito lento, com a circulação, entrámos muito apáticos, e não ficámos muito satisfeitos com o empenho dos nossos jogadores. Vio de respeitar muito mais Boa Vista, e aqui uma palavra de apreço, para a equipa jovem de Boa Vista, que tudo deu-se muito bem, e penso que o resultado é justiça. Boa Vista